Você tem medo de morrer assim? Você... Te dá angústia isso? O fato que vai acabar tudo? Claro que a morte sempre nos dá um certo medo. Seria mentira dizer pra você que não tenho medo da morte. Porque, queira ou não, nós estamos muito identificados a essa personalidade, né? Por muito que a gente crie uma identidade com coisas mais profundas, mas ainda achamos que esse corpo somos nós. Então, uma dose de medo sempre dá. Mas existe um medo maior do que o medo da morte, eu acredito, que é o medo da morte das pessoas que a gente ama. Eu acredito que é uma das provas mais duras que possa existir. Daí, é um chamado esse medo pra que a gente aprofunde as nossas relações. Porque, contrariamente àquilo que dizia Vinícius de Moraes, que o amor é infinito enquanto dure, um verdadeiro amor, que é uma comunicação de essência pra essência, pode ser infinito, sim. Criar esse elo profundo, que a gente tem certeza que nada nem ninguém pode nos separar. O amor é capaz disso. Se você não cria, a perda das pessoas que se amam é muito sofrido. Acredito que pior do que confrontar a nossa própria morte. Você sofre mais se não tiver esse elo forte? Com certeza, porque aí você acha que perdeu a pessoa, talvez tenha perdido realmente. Não tem um laço profundo que estabeleça um contato independente do corpo físico? Se vai o corpo físico, acabou o contato. Aí é aquele sentimento de culpa, aquele desespero, aquele vazio, que normalmente é comum nessas situações. Eu me recordo que houve uma situação muito bonita, histórica, que aconteceu, que foi Calil Gibran. Ele tinha uma mulher com quem ele se comunicava por cartas, que patrocinou grande parte da sua vida. Escreveu o louco, essas coisas? Sim, o profeta, sobretudo. Calil Gibran foi um grande poeta. E ele tinha uma mulher com quem ele se comunicava a vida inteira, que o patrocinou muitas vezes na vida, que era Mary Elizabeth Haskell. E eles se comunicaram a vida inteira, a vida inteira. Trocaram cartas, estiveram juntos durante uma parte da vida. E quando ele morre, no enterro, disse que ela era a pessoa mais tranquila que tinha, mais serena que tinha. Todo mundo achou até estranho, porque ela estava quase que num estado de alegria. Uma sensação de que ela não tinha perdido nada. Eu imagino que uma mulher como Mary Elizabeth Haskell estava sentindo. Ela sabia que a união que ela tinha com Calil Gibran não era alguma coisa que a morte pudesse roubar dela. Uma convicção muito profunda. É muito bonito, inclusive, as cartas que eles trocam ao longo da vida. Existe um livro mostrando essas cartas. Que legal. É muito bonito. Você acha que é como se a pessoa estivesse, não triste por ele ter ido, mas feliz por ter conhecido a pessoa e ter passado aquilo que passou com ela? Com certeza, feliz por ter conhecido, mas também por saber que estão tão intimamente ligados que, de alguma maneira, esse elo tem que continuar. Porque é um elo estabelecido de essência para essência. E a morte não pode nada contra as essências. Ela só pode contra as aparências. Se você ler meia dúzia de cartas trocadas entre Mary Elizabeth Haskell e Calil Gibran, você entende o que eu estou falando. Eles falam de Deus, eles falam da existência humana, eles falam do sentido do mundo. São coisas tão profundas. Eles falam de alma para alma. E essa alma não pode ser tocada pela morte. Então é como se, apesar de já não poder se comunicar como antes, ela ainda sentisse um elo com ele. Ainda a sentisse perto de si. O que é essa essência? Talvez eu seja muito animalesco ainda. Eu não consigo identificar isso, mas o que é a essência, a alma? O que você acha? O que os filósofos falavam sobre isso? Muito difícil falar de filósofos, porque na verdade você vai ter uma série de escolas filosóficas, inclusive na Idade Média, filosofia, teologia associada à filosofia, tem muitas visões. Mas o que me parece, sem nenhuma visão teológica, em uma visão mais filosófica, é que um dia o universo foi o zero, esse vazio com potencial, esse vazio com ponto latente lá dentro. E num determinado momento, quando chega o momento dele se manifestar, o zero gera em primeiro lugar o um, que é um demiurgo, é um grande ser criador. Esse demiurgo é que começa a criação do universo. E uma das coisas que ele faz é se dividir em inúmeras, inúmeras partículas, como se fossem células. Inúmeras células desse ser divino. E dentro de todas as coisas manifestadas existe uma célula dessa. E a ideia é que essa célula vá, o seu invólucro, vá fazendo com que ela se torne cada vez mais consciente de si próprio. E isso é evolução. Cada vez mais consciente de si próprio, cada vez mais consciente do universo à sua volta, como se a manifestação fosse uma forma de colher consciência. Ou seja, por trás de todas as coisas, uma essência divina, uma célula divina. Existe uma história indiana que eu gosto muito de contar, conto em várias palestras minhas, que é a história do Sutratma. Imagina você um colar de contas. Digamos que são contas, sei lá, de pérola ou de plástico, do que você quiser. Imagina que cada continha dessa é um ser humano. Imagina uma conta vaidosa, achando que ela é mais brilhante, mais redondinha do que as demais, querendo aparecer, querendo se mostrar. Até que depois de muito tempo de experiência, de amadurecimento, essa conta começa a achar que essa vida de vaidade, de superficialidade, já não faz mais sentido. Ela começa a sentir necessidade de vida interior. Quando ela vira para dentro dela para procurar algo interior, por dentro dela passa um fio de prata. Ela não está acostumada a reconhecer prata. Ela só reconhece pérola, né? Então ela olha para dentro e ela sente como se ela tivesse um vazio. De tanto olhar para esse vazio, de tanto buscar entendê-lo, em determinado momento ela acha um pedacinho de prata dentro dela. E diz, olha, essa aí é a minha essência. Vou contar para todo mundo. Todo mundo deve ter uma essência também. Lá pelas tantas, essa pérola descobre que esse pedacinho de prata que passa por dentro dela e o que passa por dentro de todas as outras pérolas é um só, é um único fio. Então, em um determinado momento, a unidade deu esses pedacinhos para cada um. Mas, no fundo, ela continua sendo a unidade. No dia que nós tomarmos consciência disso, nós voltaremos ao uno, voltaremos à casa do pai com os braços repletos de frutos, né? Que é toda a consciência que a gente recolheu ao longo do caminho. Para mim, isso me parece, dentro da minha particular e limitada concepção da vida, me parece bastante razoável. Porque eu percebo que quando você caminha em direção à unidade, potencializa todos os teus valores e todas as virtudes. Você já parou para pensar? Caminho em direção à unidade, eu me torno mais fraterno, eu me torno mais amoroso, eu me torno mais solidário, eu me torno mais empático. Ou seja, o caminho da unidade é um caminho evolutivo. Você se torna confiante, né? Seguro do que você está fazendo. É, você se torna um ser que tem um sentido, tem um propósito, não vive em vão. Então, o caminho da unidade deve ser o caminho evolutivo. E a chegada na unidade deve ser o nosso ponto final. Como um rio que chega no oceano. Não é que ele foi absorvido pelo oceano, ele se tornou o oceano. Ele sempre foi, ele só tomou consciência disso. Perfeito. Que lindo isso. Salve família, canal Mente Evolução, para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha. Até a próxima. Obrigado.